Essa música tem mais de 238 milhões de visualizações no YouTube. Interpretada por Léo Brandão e Juliane Souza, composta por Felipe Rodrigues, Helena Obernaz, Juliane Souza, Léo Brandão e Ricardinho. Estamos falando da música A Casa é Sua, do grupo Caso Orchip. Olá pessoal, meu nome é Daniel Sobrinho, sou músico, compositor, gosto. Nesse canal nós temos um quadro chamado Análise Musical. Nesse quadro a gente pega uma música gospel e analisa a letra, a melodia, se ela é uma música congregacional, o arranjo vocal ou o arranjo instrumental. A gente pega cada item desse, dá uma nota e no final a gente tira a média e essa é a média que a música ganha. Então nós vamos começar pela letra, eu vou lendo a letra e vou comentando cada frase e assim por diante. Depois nós vamos para os outros quesitos e cada item no final eu dou a nota e depois eu dou a média no final. Vamos começar pela letra? A letra começa assim. Você é bem-vindo aqui. Eu já não gostei muito porque você, eu não gosto de chamar de Jesus de você. Temos ótimas músicas aí pelo Brasil afora, chamando Jesus de você, eu não gosto. Tem gente que não acha ruim, mas eu não gosto. A casa é sua, pode entrar. Como se eu estivesse entrando na sua casa aí, né? Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Ou seja, dentro da casa teria só Jesus, né? Sopra o teu vento aqui. Pesquisei na internet um versículo que tivesse a ver. Eu achei esse Atos 2.2, só que aqui ele sopra o teu vento aqui. Só que em Atos 2.2 fala que não é um vento, é um som. Se você prestar atenção no texto, está escrito assim. Atos 2.2. Vou deixar também na descrição aí para você consultar. E de repente veio do céu um som. Imagina um som, né? Não é um vento, é um som. Como de um vento veemente e impetuoso. Então não é vento. A gente vê muitas músicas, no passado teve muitas músicas, creio que vai ter ainda as músicas, chamando os ventos do espírito. Mas na verdade são os sons do espírito. O autor aqui, quem fez o livro, escreveu, né? Para poder ilustrar, ele colocou como de um vento, né? Então foi um vento forte, veemente e impetuoso. Quando a gente canta ventos do espírito, normalmente é aquela música calma, né? Que diz que é calmo, que é o vento calmo. Mas se a gente for comparar com o texto, o texto diz que foi um vento veemente e forte. Um vento impetuoso. Se você consultar o que é impetuoso, eu separei aqui no dicionário, vou deixar também o link na descrição, é só você clicar e entrar lá e consultar. O dicionário é o priberã. É um dicionário muito bom. E a palavra impetuoso quer dizer, que se agita, é um adjetivo, né? Que se agita com ímpeto, que se arroja com violência, vem veemente arrebatado. Plural, impetuosos. E o veemente aqui também está tudo dentro de vindo impetuoso. Então seria um vento forte. Só que lá não é vento, né? Como eu disse, é um som. Então a gente tem que pensar os sons do espírito. Parece estranho, mas é som do espírito. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Então era um som, então não um vento. Mas, né, a gente vê muita música por aí. Toma o teu trono, vem reinar. Aqui eu achei estranho essa letra, porque toma o teu trono, é como se alguém tivesse tomado o trono, né? E ele falou, toma o teu trono, vem reinar. Muito estranho isso aqui. Aí eu pesquisei o que é tomar. Não é só para a gente ter um contexto aí das palavras usadas. Tomar quer dizer, ó, dirigir-se, encaminhar-se, pegar-em, segurar, agarrar, conquistar, confiscar, comprar, ficar com, tirar, arrebatar, roubar, lançar a mão de, servir-se de, utilizar-se e por aí vai. Então a letra numa música é uma coisa muito importante, né? Porque ela passa uma mensagem, a gente tem que prestar atenção nessa mensagem, né? Para ver se ela não tem alguma heresia, alguma coisa aí que não faz sentido para nós, né? Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Aqui nada de mais, só nós queremos te ouvir. Ouvindo a voz de Deus ou de Jesus. Continuando, ele fala, essa casa é sua casa. Eu entendo aqui que essa casa, ele quer dizer, né? Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você, Jesus. Aí que ficou mais estranho, porque nós deixamos ela para você. Ou seja, essa casa já é sua. É como se alguém chegasse na sua casa e falasse aí, seu João. Essa casa é sua. Toma ela para você. Se ela já é sua, não tem como dar ela para você de novo. Então ficou estranho. Ainda mais entrou você aqui, não gostei dessa parte. Ficou muito estranho. Eu colocaria outra letra aqui. Não colocaria essa. Eu sou compositor, não tenho muitas músicas compostas ainda, mas as que eu fiz, eu sempre me prezo muito na letra para não ter nada que tenha uma conotação, uma sensação ou uma mensagem antibíblica ali. Não falando que aqui não é, mas está estranho. Parece que não casa aqui. Essa casa é sua. Nós deixamos ela para você. Não faz sentido. Jesus. Então, depois, continuando. Apareça, que o teu nome cresça. É como se tivesse Jesus escondido. Aí ele apareceu. Apareça, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. O nome cresça tem a ver com a exaltação do nome de Jesus. Enche este lugar. Aqui tem a ver com o versículo ali em cima do átice 2, que o som encheu toda a casa em que estavam assentados. O som, gente, lembra? O som, hein? Não é os ventos. Está lá no versículo, está bem explícito. De repente, veio do céu um som. Aquele som assim. Como se fosse um som de vento. Não sei fazer com a boca aqui. Mas eu entendo que é assim. É um som. Então, apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Depois ele repete. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Tem a ver com fogo, né? Incendiar aqui. Bem, eu achei na letra I só duas coisas. Essa parte do você, que eu não gosto que chama Jesus de você, Deus de você. Eu não gosto. Apesar de termos músicas boas, a gente pode arrumar um jeito de compor uma música chamando Senhor de Senhor. Acho que você é muito pessoa, homem com homem. Ele é homem, pessoa, homem. Ele é ser humano, né? Falar de Jesus, você tem que falar Deus, Senhor. Você não fala para um advogado, para um juiz, falando, você, o seu juiz. Você fala, o Senhor, juiz. Uma autoridade, você fala assim. Jesus está muito acima disso, então, acho que não é legal falar a você. No meu modo de pensar, né? E a outra parte é essa parte do... Que essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Como eu já disse antes, eu não gostei dessas duas partes. Então, a nota para a letra vai ficar 7,9. Só por causa dessas duas coisas aí, né? O versículo ali em cima, só para o teu vento aqui, né? Não achei tanto coisa, mas fala do som, né? Também tem a palavra vento, então releva ali um pouquinho. Mas o resto eu não achei legal. Nas duas primeiras músicas eu avaliei, vou deixar o link na descrição, você pode conferir. Lá eu tinha letra, melodia, tom, arranjo vocal, instrumental e congregacional. Eu resolvi juntar o congregacional, a melodia e o tom tudo num só. Porque tem a ver, assim, o tom, a melodia e o congregacional com a igreja cantando. Se ela consegue cantar, se a melodia é fácil de cantar. Então, todos esses quesitos vão ser um só e agora vai ser tudo congregacional. Nas próximas músicas vai ser só o congregacional com todos esses três itens dentro. E essa música, ela ficou fácil de cantar. Ela tem um coro chiclete, que é importante, né? Tem um coro ali que você consiga prender você na melodia. Ela faz você lembrar, mesmo que você não lembre a letra. Mas a melodia está presente ali, que você fica pensando nela, né? Você fica repetindo. Normalmente você repete muito o coro. E ela está num tom fácil de cantar também, porque acho que ela está em sol sustenido. Mesmo assim ainda está num tom bom. Poderia até ser sol, mas não tem problema. Eu que não tenho uma voz muito potente, não consigo alcançar notas, muito notas. Eu consigo cantar essa música sem problemas. Então, ficou tudo legal pra mim. Então, o congregacional, a nota vai ser 9.0. Agora vamos pro arranjo instrumental. A música começa, sim, nesse clipe ao vivo. Eu não pesquisei se tem uma versão de estúdio. Mas ela começa ali com um efeitozinho. E depois vem um rapaz que faz uma introdução bem simples. Mas tem a ver com a música ali no começo. Uma melodia, uma introdução com a melodia bem bonita. Mas muito pequena. Já cai na música ali e começa cantando. Acho que é a menina que canta. O nome dela é Juliane Souza. Deixa eu ver se é esse mesmo. Juliane Souza é isso. Depois que ela entra, eles fazem um dueto de primeira e segunda voz. Eu achei, né, tem a ver com a música ali. Depois, o piano quase que some. Praticamente, aparece muito, né, os pads, né. Que música, nesse tipo de estilo, o worship tem muito pad que ele enche, né. Eu não sou contra o pad, não. Eu gosto muito pad. Pad no teclado, ele é mais ou menos como se fosse um strings, né. Um violino ali, aquele monte de violino. Só que é uma coisa sintetizada, né. Feita em laboratório aí pra rodar num teclado. Não é um som de cordas mesmo. Foi criado, não sei como é que chega a um som de pads, mas remete-se ali. Parece um pouquinho com strings, né, com violino, com instrumento de cordas. Mas ele é feito em estúdio lá num computador e se transforma em um som ali base. Ele enche e fica muito bonito. Agora, se você for tocar ao vivo com pad, se você estiver tocando sozinho com o teclado, você vai ter piano. Deixa eu ver se eu configuro o meu teclado aqui pra parecer um pad. Aqui eu não tenho um pad nesse teclado, porque ele é bem antiguinho. Mas é mais ou menos assim. Se você tiver um piano com um pad, seria assim, ó. Muito mais, ó. Deixa eu trocar esse... Não, já tá certo. Então, se você for tocar uma música com um pad, e você estiver tocando sozinho o teclado, logicamente você vai ter que fazer o pad junto. Aí não é bom porque você não consegue fazer muita coisa, né? Porque o piano tem que bater, ele acaba o som rápido. E o pad não. Então, se você segurar no pedal, vai embolar tudo, né? Vai embolando tudo. Então, tem que ter muito critério na hora de tocar um pad. Se tiver um outro tecladista, não tem problema, porque ele vai trocando as notas de acordo, né? As notas precisam ser alteradas ali, conforme a música vai acontecendo. O pad, ele é muito bom. Eu gosto de pad. Eu não uso muito. Mas, quando eu toco, eu toco ao vivo na igreja. Lá eu uso o pad, ele é muito útil. Mas também gosto de strings. Porque o pad, ele é muito cama, né? Ele fica ali embaixo da música. Ele tá lá, mas ele não pode aparecer muito, porque a ideia dele é essa mesmo. Ficar por trás, mas ele tá lá. Ele tá acontecendo e a música fica muito boa. Então, nessa música tem mais que o piano, né? Tem teclados. Tem muita diferenciação ali do som. Tem os pads. Tem o baixo. Tem o violão folk. Aparece não muito no vídeo, mas tem. E guitarras. Guitarras, acho que eu vi. E no básico é isso. Não tem muita... O chip aí, normalmente o chip não tem muita variação. Instrumentos, eles tocam quase o tempo todo a mesma coisa. Não tem muita variação de acordes. Fica uma música muito fácil de tocar. É ótimo pra quem tá começando a aprender a tocar. Principalmente se você tiver um iniciante no grupo de louvor, é muito bom você aprender a tocar tocando músicas o chip. Por quê? São músicas que não tem muita variação de acordes. Normalmente tem músicas que tem três, quatro acordes. Não mais que isso. Pra quem tá aprendendo, né? Ele não consegue fazer muita coisa. Ele não consegue trocar de nota, de acorde muito rápido. Porque ele tá aprendendo ainda. Os dedos dele não é muito preciso. E eu já vi gente iniciante, ele não consegue perceber que mudou de acorde. Às vezes, quando ele percebe, já tá tarde. Porque, às vezes, a música acontece em um acorde e outro. Pode acontecer em menos de um segundo. Não sei dimensionar em quantos segundos, mas dependendo da música é menos de um segundo. Ou meio segundo. Você tem que fazer dois acordes, até três, dependendo da música. Claro que quem é iniciante não vai conseguir nunca. Porque ele ainda não tem nem a percepção e nem a capacidade de fazer naquele tempo. Ao longo de um tempo, né? Tendo uma vivência aí de uns dois, três anos, ele vai começar a aprender alguma coisa. Vai ficar melhor. Aí ele tem que partir pra outro tipo de música. Porque a música é worship. O estilo em si é aquilo basicão mesmo. Não tem muita coisa. A bateria fica aí. Fazendo aquela coisa quase que o tempo todo. Depois entra no ritmo. Nessa música aqui, a bateria mesmo entra lá no... Essa casa é sua. Ela começa. Que é do estilo, né? Tem a ver, sim. Essa música, ela não tem poucos acordes. Ela tá até nos tom de sol sustenido, se não me engano. Acho que é isso. E ela tem umas variações ali que normalmente no worship não tem. Mas essa ficou. Normalmente o worship é lá menor, ré menor, mi menor. Com esses acordes mais simples. Porque é do estilo, né? Não tem jeito. Não adianta que ele faça um worship com um monte de acordes, um monte de variação. Porque aí já não é mais worship, né? É outro tipo de música. Eu nem sei se o worship seria um estilo, né? Que estilo o quê? Um estilo musical. Rock, pop, jazz, samba, pagode, ska, calypso, polka, tarantela, marcha. Tem várias aqui, ó. Valsa, ragtime, hard rock, rock and roll, twist, buggy. Tudo isso é, são, tcha-tcha-tcha, né? Tem aquele lá do, deixa eu ver se eu lembro, lá da Argentina. O tango. Tudo isso são estilos. Já o worship, eu não sei se seria dito como um estilo musical. É um estilo, um jeito de tocar. Mas não é um estilo, eu creio que não tenha um estilo worship, ah, desse jeito. Eu acho, né? Depois eu vou pesquisar mais pra frente pra ver se isso é verdade. Mas eu acho que não é. Então, worship não é ainda, não sei dizer se é mesmo um estilo. Pra mim não é. Então, né? É um jeito de tocar. Então, essa música está no estilo worship, tanto que o nome do grupo é caso worship, né? Caso worship, se você traduzir, seria caso de adoração, alguma coisa assim. E é isso aí, mais ou menos por aí. E nessa música eu percebi também que parece que eles colocaram um string na pós, né? Pós-produção, né? Falar assim. Pós, quem mexe aí com produção fala pós. Ah, na pós o quê? Na pós-produção. Porque depois você vai e coloca um monte de coisa ali, enche mais, mixa, masteriza, faz aquela música ficar mais encorpada, né? Que às vezes ao vivo você não consegue ter tudo isso e nem tem como botar porque até atrapalharia. Mas no estúdio, num ambiente controlado, né? Você consegue ajustar grave, médio e agudo e colocar o som. Aí sim, você pode colocar um string, um negocinho fazendo um barulho de percussão. Mas ao vivo às vezes nem cabe, porque não dá mesmo. Porque um som de ambiente, o som ao vivo, ele é diferente de um som de mixado, masterizado, editado, que lá você tira aquele grosso da música, deixa só o que você quer deixar, aí você põe o baixo num lugar, a bateria no outro. Normalmente baixo, a bateria fica no centro, né? No pan, né? Por exemplo. Os dois instrumentos você põe na esquerda, na direita e você vai adicionando isso dentro do ouvido da pessoa que vai ouvir depois, o ouvinte, o usuário, o consumidor da música e você vai estar perfeito, porque lá está num ambiente controlado. O profissional lá da mixagem, ele conhece, ele sabe a frequência, ele consegue ajustar aqui, afrouxar ali e vai deixando a música, né? Fica top de linha. E essa música, né? Música profissional aí gravada com câmeras e tudo mais, a qualidade sonora está muito boa, né? Os instrumentos estão muito bem definidos, qualidade de estúdio mesmo profissional. Eu achei que nessa música faltou um solo. Creio que não teria mesmo, porque no worship não tem solo de guitarra. Ou se tem, é bem aquela coisa muito básica mesmo, né? O worship é mais ou menos por aí. Aquela coisa muito básica, aquela música lenta e com o pé de enchendo, mas que não tem muito arranjo instrumental, né? Cheio de acordes, cheio de variações, cheio de versões. Não tem. Você não vai achar isso em música worship. Então eu vou dar a nota final aqui, que eu achei para o instrumental. Eu achei, né? Apesar de ser o worship, tem os acordes ali, que normalmente não tem no worship, tem um pouquinho mais e o tom, ele está um pouquinho, normalmente seria sol, né? Aqui está em sol sustenido. Então para o arranjo instrumental eu vou dar a nota 8,9. Agora vamos para o arranjo vocal. A música começa com um rapaz cantando, que o nome dele é... Léo Brandão e a menina Juliane Souza canta a segunda voz maravilhosamente bem. Gostei, acho que a voz dela é muito bonita. Ela faz uns melismazinhos bem simples ali, mas aquele melisma bonitinho, que a voz dela é muito bonita, muito agradável. A voz do rapaz também é muito bonita. E tem um back vocal também. É aquele back vocal básico, né? Não tem aquela participação do back fazendo aquele monte de arranjo, porque como eu sempre falo, o worship não tem muita coisa, muita variação. Aquela música bem bonitinha, bem simplesinha ali, mas não tem muito arranjo. É do estilo mesmo, é do jeito de tocar o worship. A voz dos dois é muito bonita. O back vocal muito bem cantado. O back vocal encaixa muito bem aí na música no geral, né? Apesar de não ter um arranjo mais profundo aí no back vocal, mas eu gostei muito desse back vocal. Achei as vozes tudo bem afinadas ali, né? Claro que na produção depois, na posse, eles acertam alguma coisa, mas tá muito bonito. Eu gostei muito desse vocal. Tanto que eu dei a nota 9. Então, pro arranjo vocal, a nota vai ser 9.0. Ah, agora chegou aquele momento que a gente vai pegar as notas e tirar a média. Mas antes da nota, eu vou falar a música no geral. A música no geral, ela é boa, né? Falar que a música é ruim não. A música é boa. Pra quem tá aprendendo a tocar, é uma música muito boa, faça os acordes. Não tem muita letra, mas também não tem muita repetição. Eu acho legal. Eu não gosto que a música fique com pouca letra e muita repetição. Parece que o autor não tinha capacidade de criar uma letra nova. Não precisa ter duas estrofes, mas faça uma estrofe, pelo menos, bonita, com muitas... Um pouco de letra, né? Pra não ficar excessiva muita letra, mas também que não tenha só algumas palavras e o reto é repetição, 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 repetição. Fica estranho. Eu não gosto desse tipo de música. Essa não tem isso. Ela tem a letra. Não tem muita letra, mas também não tem pouca. Tá na média. Tá muito boa a questão aí. No geral, é uma música muito boa. É fácil de tocar. Quem toca violão ali tem que poder ser um sol, né? Porque aí fica mais fácil, mas... O cara pode usar um capotrache ali e resolve. O músico pode usar um capotrache e resolve. Mas, no geral, é uma música bonita. Eu achei ela legal. No contexto geral, tirando algumas imperfeições, ela tem vários elementos pra uma música boa. Podia ter um solo de guitarra, mas, infelizmente, não tem. Agora nós vamos chegar à nota final, né? A média das notas. E fazendo todos aqueles cálculos matemáticos incríveis nas nossas ultra planilhas, nós chegamos à nota de 8.7. Então, a música é Casualship. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 1 de março. Nesse momento, ela tem exatamente 238 milhões e 7.239 visualizações no YouTube. Nossa, é muita coisa. Já vi algumas músicas com muitas, mas essa eu não estou lembrado de ter visto uma outra que tenha mais tanta visualização quanto essa. Não é muito o meu estilo de música. Eu não gosto muito de Oship, mas essa é uma boa música. Eu colocaria lá na playlist pra gente tocar na igreja sem problema. Apesar de ter algumas palavras ali que eu não gostei, mas é uma música, no geral, muito boa. Então, a nota ficou 8.7. É isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Se você não concorda com o que eu disse aqui, vá lá nos comentários e escreve a sua opinião. Dê as notas nos quesitos ali no comentário e tira a sua média lá que você gostaria que essa nota tivesse. A minha opinião é essa. A média final aqui ficou com 8.7. Se você não concorda, escreve lá. Não esqueça de dar aqui like. Se quiser dar dislike também pode dar, mas se você der o dislike, comenta por que você deu dislike. E compartilhe com seus amigos, com o pessoal da sua igreja, com os músicos que você conhece. E não se esqueça também de se inscrever no canal e marcar aquele sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, vai chegar no seu celular, no seu computador, no seu e-mail. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Essa música tem mais de 238 milhões de visualizações no YouTube. Essa música tem mais de 238 milhões de visualizações no YouTube. Compostas de total. Composta por Olá pessoal, meu nome é Daniel Sobrinho. Sou músico, compositor, gosto. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel Sobrinho. Nesse canal nós temos um quarto chamado Análise Musical. Aqui nele a gente pega uma música, avalia a letra, melodia, o tom, o arranjo vocal, o arranjo de congregacional, de congregação.